Oi gente, eu sou a Juma Angabeira, culinarista funcional do time da Performance Science Nutrition e hoje eu vou apresentar pra vocês uma receita que vai nos levar de volta à infância. Um Petit Suisse Proteico com apenas 4 ingredientes. É isso aí, uma versão proteica daquele queijinho de morango que a gente tanto amava, agora sem adição de açúcar e riquíssima em proteínas. Vamos conferir os ingredientes? 160 gramas de ricota fresca sem sal em cubos, 30 gramas de Bioway Protein Performance Nutrition sabor morango, 100 ml de leite desnatado e 6 unidades de morangos frescos. Eu sei que vocês devem estar ansiosos pra testar em casa a receita, mas eu queria antes convidá-los a se inscreverem aqui no nosso canal do YouTube. Além das dicas de culinária, sempre postamos muito conteúdo interessante sobre nutrição esportiva. Ah, e também esperamos vocês no nosso perfil do Instagram pra acompanhar todas as novidades em tempo real. E antes de começar a nossa receitinha, vou apresentar a vocês a nossa grande estrela de hoje, o Bioway Protein da Performance Nutrition. Ele é um blend proteico de alto valor biológico que possui 3 filtragens diferentes de whey protein, sendo 13% de whey protein hidrolisado, 49% de whey protein isolado e 38% de whey protein concentrado. São 25 gramas de proteínas por porção, 2,5 gramas apenas de carboidratos e 14 gramas de aminoácidos essenciais. Além de ser livre de glúten e adoçado com estévia orgânica, uma adoçante natural que não possui calorias. E pra fazer o nosso peti suíço, vamos começar liquidificando os ingredientes. O leite desnatado, a ricota fresca, o Bioway Protein e os morangos. Separamos as porções e levamos à geladeira por pelo menos 1 hora antes de consumir. E aqui está prontíssimo, em poucos minutos, o nosso Petit Suíço Levíssimo e Nutritivo. Uma excelente opção pra saciar aquela vontade de um docinho sem sair de um pano alimentar saudável. E se fizerem em casa, não esqueçam de nos marcar nas redes sociais. A gente vai amar! Nos vemos em breve com mais receitinhas práticas para seu dia a dia!